Casa de férias ao lado da Disney, 100% mobiliada por 510 mil dólares. Vamos conferir? Chegando aqui, nessa casa, você tem esse espaço pra você deixar sapato, pra você deixar bolsa, carta, o que você quiser. E logo aqui, no corredor de entrada, tem também um welcome, né? Que todo mundo gosta. E aí, gente, o muito legal dessa casa é que ela é 5 quartos e tem o quê? Um quarto aqui no primeiro piso. Quem me assiste aqui no canal sabe o quanto eu falo da importância de ter um quarto no primeiro andar, principalmente em casa de férias. Porque o pessoal aqui nos Estados Unidos viaja com a família, com o tio, com o periquito, o papagaio, então é muito bom ter um quarto no primeiro andar. E tá uma graça, né? Além disso, a gente tem o quê? O banheiro completo. Já que a gente tem um quarto aqui no primeiro andar, a gente tem também um banheiro com chuveiro, não é um lavabo. Outra coisa que é legal aqui. Deixa eu ver o que é essa porta. Ó! Closetzinho pra roupa de cama, pra toalhas. Lembrando que todos os quartos têm closet. Aqui a gente tem mais um closet debaixo da escada. Dá uma olhadinha. Deixamos até carrinho de bebê, né? As coisas pra limpeza, muito legal. Eles realmente prestam atenção em tudo e aproveitam todos os espaços da casa. Chegando aqui, gente, a gente tem um super open floor. Dá uma olhadinha nisso. Nem sei o que eu quero mostrar primeiro, mas aqui, ó, rapidinho. Cozinha, sala de TV e sala de jantar. Vamos começar por onde? Deixa eu ver. Cozinha. Ah, cozinha, cozinha, cozinha. Pra começar, ó, um, dois, três, quatro banquetas aqui na ilha. Uma ilha bem grande, bem espaçosa. Que dá pras pessoas sentarem aqui, ó, nos banquinhos e conversar com quem tá cozinhando. Então, é uma cozinha bem ampla. Armários pretos. Gente, e olha, sabe o que é legal? Tá em excelente estado. Lembrando que, eu falei no começo do vídeo que a casa é imobiliada. Então, quem comprar, ó, exatamente como tá, com tudo dentro dos armários, 100% equipada, ó. 100% equipada, fica desse jeitinho a casa pra quem for comprar, ó. Então, você olha. Denise, o pessoal pergunta, como é que eu tenho garantia que vai tá desse jeito? Gente, a gente faz foto e vídeo da casa antes da venda e a pessoa que vai comprar vem e verifica se tá igual foto e vídeo. Então, é tudo certinho, ninguém tira nada. Todos eletrodomésticos, né? Micro-ondas, fogão, máquina de lavar louça, geladeira, olha, tudo perfeito. Vai ficar exatamente desse jeito. Aqui ainda tem uma dispensa pra colocar lataria, pão, enfim, tudo que a pessoa que tá visitando vai precisar. E daí, em frente à cozinha, a gente tem aqui essa sala de TV. Aliás, eu adorei a cor dessa cadeira, achei chique. Esse verde fino, né? Também adorei o móvel. Adoro móvel grande, robusto. Tá muito legal. E o sofá, eles deixaram pra bastante espaço mesmo, né? Se tem duas, três famílias, às vezes, que ficam na casa, então dá pro pessoal aproveitar. E aí, aqui, a gente tem uma mesa pra seis lugares, que ficou também bem legal. E a família que tá alugando essa casa, que vai entrar daqui uma hora aqui, porque essa casa, gente, pra gente vir gravar, foi super difícil. Porque todo dia tinha um back-to-back. O que que é isso? É quando um cliente sai 10 da manhã, vem a companhia de limpeza, limpa a casa correndo e outro cliente, outro guest, entra 4 da tarde. São 3 horas da tarde, a gente tem 40 minutos pra estar aqui dentro, porque já vai entrar um outro cliente. Então, como eles têm bebê, já deixaram ali a cadeirinha pra o bebê da família. Voltando aqui, vamos conhecer lá fora primeiro? Você tem duas opções de ir lá pra fora. Através dessa porta aqui, que abre totalmente. Ou através dessa aqui. Como eu deixei essa aberta, vamos por aqui, pra facilitar. Então, aqui, o que que eu tenho pra falar sobre essa casa? Aqui tem essa área coberta super grande, ó. Você vê que eles fizeram uma mesa grande aqui, espaçosa. Puseram 6 cadeiras, dava pra ser até 8, porque aqui cabe tranquilamente 3 cadeiras desse lado e 3 desse. Então, tem esse espaço. Tem rede de proteção. Isso é super importante, né? Pra toda vez que é casa de férias, precisa ter rede de proteção. Ou algum tipo de alarme entre a casa e a piscina, pra evitar acidentes. E a piscina aqui, gente, é muito legal. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ó, deu pra eu abrir aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Porque não é um tamanho regular de piscina de townhouse. É maior. Olha que legal. A gente vê umas townhouses que a piscina é tipo metade dessa. E essa é uma área maior externa. Uma piscina maior. E tem toda essa área aqui, ó. Que também, geralmente, numa townhouse não tem desse tamanho. Geralmente é o quê? É pequenininho. Então, inclusive, tem churrasqueira. Puseram a espreguiçadeira. Então, é uma área maior. Lembrando que já vem com essa parte da... Não é legal. Screen, mas é o quê em português? Fem? Não. Tela. Tela. Lembrando que já vem com a tela, gente. Só minhas palavras. Eu moro aqui há 20 anos. Então, tem hora que eu tô aqui... Meu Deus. Já vem com essa parte da tela. Tá? Então, é legal. E aí, tem duas portas aqui. Vamos ver. Eu sei que uma é o banheiro e a outra é o storage. Mas eu não lembro qual lado é cada um. Ah, tá trancado. Essa aqui... Ahn, tá não. Tá aberto. Essa aqui é a storage, ó. Pra deixar a boia. Deixar o que quiser de piscina. E a outra é um lavabo de piscina. O que eu, particularmente, acho sensacional ter um lavabo, né? Não é toda casa de férias que tem. Vamos ver se tá aberto pra gente, ó. Vamos mostrar aqui. Lavabo pra quem tá aqui nessa área. Gente, eu acho isso incrível. Lá em casa não tem um lavabo na área da piscina, porque não tinha como construir. E faz uma falta. Olha que bonitinho esse lavabo. Aí, depois eu vou fazer um vídeo por diante, porque eu quero um desse lá em casa. Tão pequenininho, tão bonitinho. Ajuda tanto. Então, vamos lá. Agora, a gente tem que ir lá pro segundo andar. Bora. Detalhes. Aqui, geralmente, é meia parede. Nessa casa, eles fizeram esse acabamento, que é mais bonito, que fica mais iluminado. Então, é bem legal. Como eu disse pra vocês, essa casa é de cinco quartos. Nós vimos um quarto lá embaixo. Então, significa que aqui em cima tem quatro quartos. Mas, antes, a gente tem esse loft. E olha que não é um loft pequeno, não. É um loft muito bom. Olha o tamanho. Olha a distância que a gente tá. Então, é um tamanho muito legal. Eles fizeram sala de TV. Mas você pode fazer o que você quiser. Tem gente que faz mesa de sinuca, de videogame, playroom pra criança. O que você quiser pode ser feito. E aqui, vamos começar pelos quartos temáticos. Esse aqui, gente, eles fizeram o tema de Toy Store. Uma decoração bem leve, mas que ficou bem bonita. Olha ali, cada detalhe ali das nuvens, dos bonequinhos. Olha esse lustre, que é lindo. Eu adorei. Então, os quadrinhos aqui, ficou bem bonitinho. Ficou assim, bem, como se diz, bem aconchegante. Dá pra dormir de qualquer idade, né? Essa cama aqui é uma cama que cabe dois adultos. Aqui em cima, uma criança, então. E ainda tem a parte de baixo. Ah, não dá pra puxar, porque eu tô de saia. Mas ainda puxa a parte de baixo. Ou seja, cabe quatro pessoas nesse quarto. Que legal, né? E tem closet, viu, gente? A gente não abriu ali, mas tem. Aqui é um owner's closet, que é só do proprietário, porque tem chave. Aqui tem dois owner's closet. Então, esse aqui é só do proprietário. E aqui a gente tem o famoso quarto temático da Disney. Eu, particularmente, adoro essas orelhinhas. Acho lindo quando tem, assim. Adoro listrado com orelhinha do Mickey, Minnie. Enfim. A gente tá vindo pra Disney e a gente quer o quê? Porque é essa magia que só a Disney traz. Então, acho muito legal ter realmente esse tema. E olha, até o lustre tem as orelhinhas. Uma gracinha, né? E agora, a gente vai ver o banheiro, que é usado pra esses dois quartos aí, ó. Então, tem duas pias, né? Duas cubas. E ainda, olha que legal, aquele banheiro inteligente. Você tem essa porta aqui, ó. Que fecha. E daí você tem o toalete e a banheira, viu, gente? Aí vocês falam assim, Ai, Denise, mas eu não gosto de banheira. Gente americana ama banheira pra criança. Então, a gente deixa, porque a casa é de férias. Quem vai alugar a maioria do tempo são os americanos. Ah, brasileiro aluga muita casa de férias? Aluga. Canadense aluga? Aluga. Mas quem aluga mais? O próprio americano. Então, tem que ser uma casa que eles gostem. Bora, vamos continuar aqui. A gente tem... Ó, nós vimos lá embaixo um quarto e um banheiro. Agora, nós vimos dois quartos temáticos, né? Toy Story e Mickey. Dividindo ali aquele banheiro que eu acabei de mostrar. E agora, nós temos duas suítes. Vou deixar a suíte master por último. Bora conhecer a suíte aqui de cima. Essa aqui não é a master suíte, mas é uma suíte que ficou linda. É um tamanho ideal. Sabe por que é legal ter duas suítes, gente? Porque se vem duas famílias diferentes, por exemplo, pai, mãe e dois filhinhos. Pai, mãe e dois filhinhos. Cada... Cada... Pais, né? Cada família, cada pessoa da família tem ali o seu quarto com banheiro. E as crianças dividem os quartos, não tem problema. E dividem o banheiro também. Mas cada um ter a sua suíte é muito importante. Então, eu gosto muito. E eles pensaram em todos os detalhes. Olha isso aqui, gente. Até o relógio da Coca-Cola. Eu amei esse tambor da Coca-Cola. Realmente, achei que ficou lindo aqui. Eles pensam em tudo, né? Eu acho muito incrível esses quartos decorados. Então, aqui é o banheiro dessa suíte. Que, como eu disse, não é a suíte master. Mas, né? É o suficiente pra quem tá passando férias. E aí, agora sim. Agora, bam, 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 bam. Vamos mostrar a suíte master? Gente, olha o tamanho dessa suíte. Imenso, né? Eu queria pular na cama, mas não posso. Não posso porque tá vindo cliente. Então, eu quero mostrar pra vocês que é um quarto grande. Foi todo trabalhado aqui nessas madeiras. Adorei essa cor. Bem diferente. Gente, gosto muito quando tem essa ousadia de cores. Janelas grandes. Todas as janelas têm cortina com blackout. Então, muito, muito legal. E a casa está sendo vendida por 510 mil dólares. Exatamente como você tá vendo. Gente, fica esse cobertor. Fica essa roupa de cama. Fica absolutamente tudo. A gente não tira nem uma florzinha, nem um arranjo. Nada. Vai ser entregue dessa forma. E aí, agora vamos ver aqui o banheiro da suíte master. Com duas cubas maior, né? Tem aqui do mesmo jeito do outro. Ó, a porta que dá essa privacidade pra quem tá no toalete ou no próprio box, né? Tomando banho. E ainda a gente tem aqui, ó, esse walking closet que é muito legal. King Closeter é diferenciado, né? Porque é um closet maior, cabe todas as malas. E daí, tem ainda uma coisa aqui que eu não tinha mostrado. Lembra que eu falei que tem dois closets pra proprietário? O outro é esse aqui, ó. Dá pra eu saber porque tem aqui pra chave, ó. Então, tá trancado. Então, o proprietário pode guardar as coisas dele aqui. Nós acabamos de colocar essa casa no mercado. Está à venda por 510 mil dólares. 5 quartos, piscina privativa, 100% imobiliada. Se você tem interesse nessa casa ou em qualquer imóvel na região da Centro-Flórida, Orlando, Miami, enfim, por aqui. Entra no link da descrição. Agenda uma reunião personalizada, exclusiva comigo. Que sou eu mesma que vou te atender. Não é meu assistente, não é meu funcionário. Sou eu. Eu que vou te atender e te dar o direcionamento correto pra você fazer o seu investimento. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho